Olá, familiares no céu, uma boa noite. Observem o que aconteceu na França. Observem a altura dessas ondas. Eu só não entendi a graça, só não entendi a graça do pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de NoCéu, quem não é inscrito, aproveite, se inscreva, deixe um joinha. Imagens impressionantes de uma tempestade, de uma depressão. Um sistema de baixa pressão atmosférica atuando sobre a França, a Irlanda, a Inglaterra, nesse momento ainda continua atuando na Europa. Isso aconteceu ontem na França, porém, esse sistema de baixa pressão continua provocando transtornos. Grandes ondas e inundações costeiras em Santimelo, na região da Bretanha, pela tempestade Pierrick. Pelo menos três departamentos estão em alerta. Estão provocando destruição por lá. Para ondas fortes e inundações costeiras. Então, meus amigos, o que acontece? O que eu falo com vocês é o seguinte. Devemos ficar atentos aos sinais. Por quê? Porque esse tipo de coisa, de ciclone, o ciclone, o sistema de baixa pressão, sempre aconteceu, o sistema de baixa pressão atmosférica, que dá origem o quê? A desdepressões, depressão tropical, tempestade tropical e assim evoluindo. Aí, furacão categoria 1 até a 5. Então, isso sempre aconteceu. Claro que as tempestades estão mais fortes, mas a gente tem essa medida que o planeta vai passando por essas mudanças para as aberrações climáticas. Mas o que eu vejo disso daí, a ponto de o mar avançar tanto assim, isso está ficando cada vez mais comum em várias partes do mundo. Aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Vocês viram isso ano passado, não é? Vocês lembram que o mar avadiu a zona sul do Rio. E na região sul do Brasil também, não me lembro o lugar, não sei se foi em Santa Catarina. E não tinha nem presença de ciclone, nem nada, do nada o mar avançou. Então, isso está ficando cada vez mais frequente e mais comum. Creio eu que já pode ser resultado do degelo. Então, o degelo já pode estar aumentando, elevando já bastante o nível do mar. Então, nós vemos aí que o mar está ficando cada vez mais estranho. Então, essas casas aí, vai chegar um determinado momento, o comércio, isso tudo vai sumir. Então, por isso que eu não entendi o riso e a graça da galera ali. Parabéns pelo Albert, pelo compartilhamento. Realmente, Albert é muito gente fina, contribuindo bastante com as informações do nosso grupo Olhos no Céu. Então, tem aqui várias informações. Acabei de postar um vídeo no canal Conexão Lufo Brasil, esse vídeo em questão, alguns minutos atrás, falando da série de termotes que estão atingindo os Estados Unidos da América. E o Texas... Nossa empresa! O Texas estremeceu. Algumas horas atrás, um tremor de 4.5 de magnitude. Vários tremores atingindo, ainda, a costa leste americana atingindo Nova York. Fox Water. Veja como a tempestade europeia Ketlin atinge a costa do Reino Unido e França com ondas enormes. Essa tempestade, também conhecida como Pierrick, trouxe mar agitado e inundações costeiras para a costa de... Pela costa da... Nome estranho aqui, né? Da Cornualha. Assim mesmo, né? Cornualha aqui em português. Primeira vez que eu vejo esse nome aqui, né? Essa região. Da Inglaterra. E ondas altas para o oeste da França. Então, vemos informações aqui, né? No site Space Water. Temos aqui até algumas imagens, né? E provocou destruição. Mostra para vocês as imagens. Eu vou deixar o link do site Space Water aqui. Fixado no topo dos comentários. Observem a altura das ondas. Também essas casas também, essas construções. Está pedindo para levar, né? Praticamente, não se tem mais local seguro perante os eventos que estão atingindo o nosso planeta, né? Porém, locais aí de frente para o mar, costeiros, são os primeiros a sofrerem as consequências, tá? De acordo com o Matthew France, que é o Instituto de Meteorologia, as ondas estavam previstas para atingir até 20 pés de altura, né? No momento, meus amigos, continua. Estou aqui diante do vento Sky. Essa tempestade, ela estava mais intensa ontem, dia 9. Então, observem ali, né? Londres, inclusive. Internet bem lenta. Pronto, carregou. Então, vemos ali rajada de vento ontem, dia 9, de até 100 km por hora, né? 97, 94. Então, isso aí fez o mar... Provocou uma espécie de tsunamis meteorológicos, né? Ali, capital Paris. Então, essa costa aí, né? O litoral da França, ali foi atingido ontem por essas ondas. Mas hoje, dia 10, continua as rajadas de vento, tá? Porém, o sistema se deslocou, essa tempestade. Hoje, dia 10... Ah, vou programar aqui para 18 horas. Ela se afastou, na verdade, se afastou. Temos uma formação de um outro sistema perto da... da... Gurelândia. Não, da Irlanda. Bem aqui. Da Islândia, perdão. Da Islândia. E o... E o outro sistema, né? Creio que é o sistema PERIC. Está no Atlântico Norte, se afastou da Europa. Meio que ali no Atlântico Norte, né? Mesmo assim, ainda, está provocando transtornos na Inglaterra, Irlanda, enfim. Então, chega a ser impressionante tudo isso que está acontecendo, principalmente os terremotos. Então, no meio da semana, a tempestade recebeu dois nomes, tá? Ketlin e PERIC. Estará sobre o Mar do Norte, como eu mostrei para vocês, tá? No entanto, Matthew Fish está rastreando outro sistema vindo do Oeste, trazendo mais tempo úmido e ventoso para o Reino Unido. Então, o que eu falo para vocês é que as regiões costeiras, elas... Qualquer lugar do mundo. Ainda mais com a subida do nível do mar, vão provocar transtornos e espanto, né? Inclusive, me lembrei, alguns dias atrás, está acontecendo mesmo no Nordeste, na Bahia. Você lembra que eu reportei aqui para vocês? Pois é. Meus amigos, por hoje é só. Qualquer outra informação, estarei aqui no ar. Estou aqui junto com vocês, ou dependendo, até mesmo fazendo a live. Eu agradeço a todos pela audiência, pela presença. E não esqueça de deixar aquele joinha até... E até a próxima informação.